E a piqueira acenando pra mim E por último marco saudade E o tempo bom que já se foi Esqueci de baixo da piqueira O nosso pé de carro de boi Acaba não, mundão Só um tempo diferente A gente tem carro, tem carro do coro, vai Tenho saudade com a minha música Oi Bael, eu vou dar uma estragada Vem cantar uma música minha pra você Chega pra cá Léo Eles tão vindo aí Não moço, toma carro primeiro aqui Vagazinho Não, eu vou estragar um pouquinho É? Tem diferença Minha Só que eu não sei Tem que pôr aqui a letra dela Tem que pôr Não, então vamos outra Vamos outra aí Aí moço, tem carro em cima Comer Vai pegar a vontade, vai comer Botou outra lá pra temperar, Bael Não tá queimando aquela Não, eu quero aquela Não, eu quero aquela Não, eu quero aquela Sai bolinha Sai bolinha Sai bolinha Eu não sei porra Dá cadeira aqui Bolinha Não 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 Diga logo Por que te trouxe aqui? Fala que eu tô pra saber Por que você muda tão de repente? Por que você está na gente? Por que eu tô aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão foi só de mim Eu que vejo você mudado ao pensamento Do seu sentimento Por que eu tô aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira saca e quer portar pra mim Será que foi saudade que eu te machucou por dentro? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Será que foi saudade que te machucou por dentro? O que te fez quebrar a cara? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Será que foi saudade que te machucou por dentro? São doenças que não estará dentro do seu coração São doenças que não estará dentro do seu coração